Olá, Budismo Pop Rides de novo! 91 anos da Soka Gakkai Desce a vinheta aí, brother! 91 anos da Soka Gakkai Há 91 anos atrás, Sunesaburo Makiguchi Fundou a Soka Kiyoko Gakkai Essa é a base original da organização Soka Gakkai que nós temos hoje Com sede no Japão e espalhada por 192 países e territórios É muito interessante porque a trajetória nesses 91 anos da Soka Gakkai É algo absolutamente espontoso, maravilhoso Por que não dizer sensacional? Sunesaburo Makiguchi era um jovem de 59 anos É, ele mesmo se referia como jovem Isso é muito legal porque hoje eu vinha pra casa com um amigo chamado Fernando Ele dirigindo o carro e ele me dizia o seguinte Eu falei assim, pô, leva este velho aqui Ele falou assim, pô, você não é velho Até porque velhos são jovens que deram certo Uau, eu gostei disso Velhos são jovens que deram certo Legal hein, Fernando, gratidão Sunesaburo Makiguchi, aos 59 anos, tinha um coração jovem E quando ele encontrou o budismo de Nichiren Daishonin Ele elaborou uma pedagogia que abarcasse completamente o budismo e o ensinamento nas escolas Ele era professor Quando esse professor deu-se conta do que era a filosofia humanista do budismo de Nichiren Daishonin Do Nam-myoho-renge-kyo Ele não teve dúvida Ele começou a estruturar uma linha pedagógica Que levasse esse humanismo pra dentro da escola Para você criar seres humanos de valor De valor? Qual valor? De valor humano Não é fácil criar um ser humano E essa pedagogia humanista do senhor Makiguchi Ela começou a funcionar a partir da sua intuição Que todos os seres humanos estão aqui pra serem felizes Naturalmente Que ao fazer esse movimento O presidente Makiguchi Que foi o primeiro presidente, fundador Primeiro presidente da SOCA Kyokukakai Ele trouxe à baila um pequeno clero Que praticava o Nam-myoho-renge-kyo E a partir dessa unidade Do grupo de professores, né? Que ele vai conduzir A partir da sua integração Dessa pedagogia do Nam-myoho-renge-kyo Na formação de valores Naturalmente O clero vai estar apoiando E a Gakai e o clero Vão levar a cabo Uma organização Que vai despontar no Japão Como uma grande novidade pedagógica Até o momento em que A guerra se desenha no ar Bem Com a guerra O advento da guerra A potência imperial japonesa Tentando controlar toda a Ásia Pra manter o seu fluxo de petróleo A Gakai foi tragada Na maré dessa guerra Porque o governo militar japonês Impôs a todas as religiões E grupos filosóficos O tal talismã shintoísta Que unificaria todas as religiões do Japão Em orações para a guerra O senhor Makibuchi Ao contrário do clero Negou-se a aceitar o talismã shintoísta E por isso foi encarcerado Vindo a fazer o nirvana na prisão Em 1944 Com ele estava encarcerado o seu discípulo Joe Seitoda Que ao sair da prisão Vai dar vida De novo A Soka Gakai 1945 Ele vai sair da prisão E vai retomar A reestruturação da Soka Gakai Agora não mais Soka Kyoko Gakai Mas Soka Gakai E de 51 Em diante Joe Seitoda assume Entregando o bastão Em 1958 Para Daisaku Ikeda O presidente Ikeda Nosso querido sensei Que assume O posto de terceiro presidente da Gakai E através desses três mestres Nós atravessamos 91 anos E agora Arrumando para o centenário Em 2030 Gratidão aos três mestres Parabéns Soka Gakai Não meu Horingue Kyo Cuidado com a escuridão Hoje em seguida E hoje em seguida Música 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 Música